Vamos pedir ao Senhor sabedoria para não ir além da fé. Sabe, Israel no deserto se desse um passo na frente da nuvem, morreria torrado em 50 graus. Se a nuvem ficasse 40 dias parada, eles ficavam 40 dias parados, debaixo da nuvem, amém? Se a nuvem ficasse parada, eles não questionavam, eles ficavam parados. Porque se eles fossem na frente da nuvem, eles morreriam torrados. Mas se a nuvem se movesse, eles não levantassem o acampamento e ficassem depois que a nuvem foi, eles ficariam torrados. Portanto, nós não podemos ir na frente e nem ir atrás. Nós temos que estar no passo do Espírito. O que é? Não tente produzir além da sua fé atual. Mas não produza menos do que a tua fé atual. Aquilo que você tem fé, faça. Aquilo que você não tem fé, continue alimentando a tua fé. E o que acontece? O que aconteceu quando Jônatas estava cansado e furou o mel e pôs na boca? Sabe o que aconteceu? Os olhos dele clarearam. Quando você alimenta a sua fé, a sua visão espiritual clareia. Quanto mais você alimenta a sua fé, mais visão espiritual. Continue alimentando a sua fé. E você fará as mesmas obras e maiores. É para lá que o Senhor está nos levando. Para trazer glória para o Seu nome. Para manifestarmos a glória. Manifestarmos as grandezas de Deus. As obras dos filhos de Deus. Porque nós não fomos chamados para fazer obras humanas. Mas para produzirmos obras que tragam glória para o Senhor. Pai querido. A tua fé em nosso coração é chamada em Judas. Versículo 20 e 21. De fé santíssima. Essa fé é boa porque foi o Senhor que gerou. A fé é dom de Deus. É presente de Deus. Pai, esse presente não é para ser enterrado. O Senhor não nos dá talentos para nós enterrarmos. A fé sem obras é morta. Mas a fé que está em nós é para te trazer glória. A fé que está em nós é para que nós peçamos e recebamos um caráter transformado. Um coração mais amoroso. Vestes limpas e azeite. Como aquelas virgens que tinham azeite e a candeia estava ardendo. Elas estavam cheias do Espírito. A fé é para nós nos enchermos o seu Espírito. A fé é para nós te adorarmos. Como Paulo e Silas na prisão. A fé é para nós perdoarmos os nossos inimigos. A fé é para nós renunciarmos as tentações, os pecados e os vícios. A fé é para nós conseguirmos ser generosos. A fé é para nós vencermos as doenças, as dívidas, as macumbas, os demônios. A fé é para nós termos, ó Deus, conhecimento do Senhor e da Sua Palavra. O Senhor diz que nos daria uma chave. A fé é a chave, Pai. Para nós ligarmos e desligarmos. Pai, cada um de nós está numa estatura espiritual. Não somos papagaia e góspel. Para ficar tentando imitar algum pregador e fazer o que ele faz. Pois ele está vendo algo, por isso ele fala. Nós só podemos falar do que estamos vendo. Se não estamos vendo o que o pregador está vendo. Mesmo que falamos o que o pregador falar, mas não vai dar o mesmo resultado. Porque Elias falou que só recebemos o que vemos, Pai. Os filhos de Seba tentaram falar o que Paulo falou e não deu certo. Não adianta nós falarmos daquilo que não temos ouvido nem visto. Porque a fé do outro não adianta nada. É a fé que nós temos no Senhor, na nossa comunhão com o Senhor. Podemos falar igualzinho o outro. Mas se não estamos vendo o que o outro vê. As nossas palavras não produzirão efeito. Se alimentarmos a nossa visão, como Jônatas alimentou a sua fé. Alimentou a sua fé. Alimentou a sua fé. E a visão foi se abrindo. Quanto mais alimentamos a nossa fé. Mais a visão e os ouvidos vão se abrindo, Pai. E aí, Senhor. Nós falamos daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Senhor, não adianta nós pedirmos para o Senhor abrir os nossos olhos. Não adianta, Pai. Nós pedimos para o Senhor abrir os nossos olhos. Se nós não dermos nosso coração em consagração. Porque o coração é que tem as lentes do Espírito. Quem entrega o coração somos nós. Quem abre e limpa os nossos olhos é o Senhor. É a nossa entrega pela graça. Que produz essa limpeza. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. Coisas que vão saindo do nosso coração, Pai. Os ídolos vão saindo do nosso coração. E os nossos olhos vão vendo a sua glória. Porque a tua palavra diz em Isaías 59. Que o pecado cria uma cortina e não podemos perceber. E ficamos perturbados, Senhor. Mas quando o nosso coração é limpo. Pela fé, pela graça. Quando tomamos e aplicamos a graça no nosso coração. Os nossos olhos começam a se abrir, Pai. E aí nós começamos a perceber que tudo o que nós falamos. É ordem espiritual na terra. É o comando divino nessa terra. Quando nós começamos a andar como o Senhor. Como Moisés. Ele sabia que não podia ter outra resposta. Senão o teu livramento, Pai. Porque o Senhor jurou e prometeu. O Senhor não mente e o Senhor é fiel. As suas promessas são verdadeiras. Jesus não esperava outra coisa, Pai. Ele não esperava outro efeito. Quando disse, Lázaro sai para fora. Ele tinha certeza. Que o Senhor confirmaria a oração dele. Por isso ele disse, Pai eu te agradeço. Porque o Senhor sempre me ouve. Ele sempre confirma a minha oração. Quando os nossos olhos se abrem. Nós não temos dúvida. Como Abraão estava certíssimo. De que Deus prometeu um filho. Era fiel para dar para a sua esposa de 90 anos um filho. Pai, quando os nossos olhos são abertos às dúvidas e os medos começam a sumir. Quando o nosso coração começa a ser iluminado, Pai. Nós começamos a ter certeza de que as suas promessas são profecias em nossos lábios. Sementes incorruptíveis. Sementes incorruptíveis. Fruto de justiça. E agora, Pai, nessa atmosfera. Vamos contra tudo aquilo que o Senhor destruiu na Cruz do Calvário. Lá na Cruz do Calvário o Senhor destruiu toda a preguiça, mundanismo, carnalidade, vaidade e paixão. Lá na Cruz do Calvário o Senhor destruiu toda a tristeza, desânimo. Lá na Cruz do Calvário o Senhor destruiu, Pai. Toda a escassez, toda a doença física, emocional. Lá na Cruz do Calvário o Senhor destruiu, Pai. Toda a maldição contra a nossa família. Lá na Cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. E a tua morte não será em vão para nós, Pai. A tua morte será lucrativa para o reino. Vai produzir fruto em nossa vida. O Senhor não morreu em vão, não, Jesus. O Senhor não derramou aquele sangue em vão, não, Jesus. Haverá frutos, Pai. Porque nós vamos semear as sementes que o Senhor nos dá. Nós vamos falar daquilo que temos visto e ouvido. E o Senhor dará crescimento. Pai, eu profetizo na vida de cada um que está ouvindo. Aonde minha voz está chegando, Pai? Eu profetizo um coração quebrantado, apegado no Senhor. Um coração que te adora, que tem fome e sede de ti e da tua palavra. Eu profetizo vida. Haja luz aonde há trevas. Eu profetizo um coração alegre, feliz, contente, satisfeito, agradecido, que te adora em espírito e verdade. Eu profetizo um coração que te percebe. Um coração que te valoriza, que te honra. Um coração que te escolhe, que anda contigo. Com o menor que eu dou contigo, Pai. Eu profetizo um coração que te busca e que te encontra cada dia a mais. Eu profetizo, Pai, vestes brancas, azeite transbordando. Eu profetizo, meu Deus, sobra de recursos. Eu profetizo, Senhor, um corpo saudável, da cabeça aos pés. Eu desligo agora toda a infecção, toda a enfermidade, todo o tumor. Toda a obra maligna, todas as trevas. Eu desligo dessa família e dessa casa. Eu desligo agora toda a infecção, toda a febre, todo o câncer. Eu desligo agora tudo aquilo que o diabo plantou. Eu queimo, eu destruo agora toda a planta que o Senhor não plantou. Eu queimo, eu arranco pela raiz agora. Eu ordeno essa enfermidade que sai em nome de Jesus. Eu paraliso e destruo essa enfermidade. Eu destruo a vida dessa infecção. Eu mato agora essas bactérias, estes fungos, essas ramificações. Eu mato agora este câncer. Em nome de Jesus, eu destruo você. Eu destruo agora esse foco infeccioso. Eu arranco agora essa película que está nesse olho, embaçando essa visão, essa retina. Seja curado em nome de Jesus. Esse globo ocular, seja reconstruído em nome de Jesus. Este pulmão, este fígado, rimbaço, pâncreas. Estes ossos, coluna vertebral. Todo o sistema, da cabeça aos pés. Agora, receba a cura divina em nome de Jesus. É o tempo do Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo. Vida longa e saudável. Eu profetizo sobre essa empresa que está falindo. Prosperidade divina. Eu profetizo sobre este lar e sobre essa dispensa. Sobra de recursos para a generosidade. Eu profetizo sobre esses papéis, documentos. Graça e favor da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu profetizo sobre essa família, salvação. O fim da idolatria e da cegueira em nome de Jesus. O fim da contenda. O fim da frieza. Eu arranco esse demônio que está dentro dessa casa agora. Diabo, eu arranco você neste lar em nome de Jesus. Saia e não volte mais. Senhor, nós arrancamos agora toda a obra do diabo, todo o resíduo que Satanás colocou em nossas vidas. Na emoção, seja onde for, que houver um resíduo, uma obra, uma semente diabólica. Nós arrancamos agora e lançamos fora em nome de Jesus. E profetizamos a unção, o fruto do Espírito Santo. Profetizamos intimidade com Deus. Profetizamos dons excelentes, visões e sonhos. Profetizamos, Senhor, renovação, restauração. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Agora, Senhor, renova a nossa mocidade como a águia. E os nossos últimos anos serão melhor do que o primeiro. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus.